Música Oi gente, aqui é a Ebi, sejam muito entes a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal E dessa vez eu trouxe aqui o Crazy Wall junto do vírus E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o vírus e sejam bem-vindos ao vídeo da Bibi Sim, sim Então, o Crazy Wall é um minigame bem fera que lançou um tempo atrás no Hypixel Então nós iremos entrar em uma partida e nós já voltamos Beleza galera, entramos aqui em uma partida e ok, vamos lá Já vou descer aqui pra pegar os mineros Caraca, eu nunca cheguei nesse mapa, já jogou? Não, ele é diferente né, acho que é novo É diferente, olha só que fera, tá ok Deixa eu pegar então os ourinhos aqui Que é muito importante pra fazer armadura e também massa dourada Boa Aqui, beleza Tô descendo aqui pra pegar também Bastante até Vamos lá, ok Tá, pegar mais esses ouros aqui Esse aqui Beleza, até que tem bastante minério essa daqui, gostei É, esse mapa parece ter um pouco mais né Uhum Vamos lá Aqui, acho que é ali que tem o baú Surpresa né, que fala Sei lá, é sabia Sabia, boa Olha, eu também achei aqui Boa, boa, boa Surpresa, boa Tem um baú Tinha um baú escondido aqui também Tem um ali em cima parece também Deixa eu ver Aqui em cima cara, não tem absolutamente nada Olha que legal Tá ok Então tá tudo embaixo da terra Uhum Deixa eu ver Não tem mais nenhum ouro Ah, tem um ouro aqui Beleza Belezinha, belezura Tá, eu vou pegar esses redstones aqui Ok E vou pegar também string pra fazer arco Você tá bem aí? De minério? Tô, tô Eu tô com cinco ouros Você já tá com todos? Já pegou todos os ouros ou não? Uhum Já peguei Acho que já foram todos os ouros Eu acho que já foram todos Ó, tem aqui um pouquinho aqui em cima ainda Peguei mais um Tá, tem um pouquinho mais aqui Vai que tem alguma coisa aqui embaixo? É, não Não tem Tá, ok Belezinha Uhum Pegar a esmeralda Nossa, eu preciso de nove esmeraldas Calma, vamos lá Deixa eu pegar Pra fazer a espada com a fiada a um E ok Já peguei tudo necessário, eu acho Tá, de qualquer forma Vou pegar bastante Porque Uhum Tem bastante tempo Uhum Então vou pegar todos os minérios Eu também preciso pegar a esmeralda aqui Que eu tô sem Aí Aí, boa Beleza Nossa, fizemos uma limpa na caverna Já tá acabando tudo já Verdade Por que que redstone sempre tem mais, né? Tipo, redstone é o minério que mais dropa Tipo Uhum A cada um bloco dropa quatro redstones É o que tem mais Não faz sentido Uhum Tá, beleza, então Uhum Aqui Tá, acho que já foi tudo Agora foi tudo Beleza Ó, você tá com quantos ouros aí, mais ou menos? Treze Boa, então dá pra você pegar um Um peitoral pra você Deixa eu ver se eu consigo pegar uma calça Sim Deixa eu abrir esses lucky blocks Que eles são bons até Hum Nem vi o que veio, né? Tem que ver esses De orito aqui Boa Uhum Vamos então pegar essa espada afiada a um Esse arco Putz, mano Preciso de mais três strings Vou tentar achar aqui, peraí Deixa eu ver Ah, aqui tem Aqui em cima tem, ó Sim, sim Tem bastante até Ok Deixa eu pegar aqui Boa Buenas, buenas Peguei dez Tá, vou fazer minha Minha flechinha Minha arca aqui E também flecha Que é bem importante Ah, flecha já Já não tem como eu pegar Bom, eu acho que eu vou pegar Um peitoral Pode ser Ok Se sobrar aí um ouro Você me dá Porque eu preciso de um Pra pegar uma calça Tá Então, tô Boa E eu vou pegar também Duas maçãs Uma pra mim Ah, não Consegui quatro maçãs Tem maçã? Boa Eu quero uma Pronto Uma ou duas Sei lá É, pega duas aí Boa Belezinha Então, ok Vamos encantar nossas armaduras agora Bem importante Belezinha Tá Proteção no peitoral GG Proteção contra projéteis É, é um pouco bom até Eu peguei quase tudo P1 Tá Boa Aqui Tá Estou bem até Estou bem até Você tem arco? Tenho, tenho, tenho Pega aqui então Boa, boa, boa Ok, tá O que falta a gente fazer? A poção Será que a poção é feita com o que mesmo? Deixa eu ver Dois golds Dois golds Só de gold Não tem como Bom Deixa eu ver se tem algum gold escondido aqui embaixo Pelo jeito não Pelo jeito foi tudo já, velho Mas ok É Tá, tudo bem Parece que foi tudo mesmo Vamos fazer o seguinte então A gente tem que fazer uma Meu Deus, seis segundos Vamos pra esse lado, tá bom? Qual lado? Esse aqui? Pra esse aqui Tá Vai, vamos que vamos Come Vamos ficar juntos Não pode separar, velho Não pode separar Ok Cadê aqui, ó Aqueles aqui, ó Eles tão pouquinho fortes, hein Eles tão pouquinho fortes, hein Pera, vamos avastar Vamos afastar então Vamos nesse primeiro, ó Esse aqui Vem, cadê você? Vem, vem Tô aqui Boa Tô junto contigo Ah, ele tá botando no Creeper Sai do Creeper Cuidado, cuidado Boa Sai, Creeper Vamos procurar Ó, vem pra cá Vem vindo pra esse lado de cá Tá Vem aqui, vai Ih, os caras estão todos juntos aqui Vai, vai, vai Pega ele Pega ele, pega ele Boa Aproveita, vai Esse aqui já vai Esse aqui já vai Boa Ótimo Vou pegar esse peitoral aqui Beleza Me dá a cabeça dele rapidinho Dou, pega aí, ó Pra poder trocar aqui Cadê o villager? Ali Vai, cuidado Vou protegendo Cuidado, ó o cara chegando aí Mano, tem muita gente aqui Calma Melhor a gente vazar, não é melhor? Ah, não Acabei de tomar uma maçã aqui Ah, boa Foca nesse cara, então Ok Cuidado que eles tão tretando, velho Eles tão tretando muito Tem um que tá bem mal aqui Nossa, esse aqui Tá quase morrido Boa, GG Agora esse daqui Agora esse daqui Nossa, tão fazendo a limpa, velho Que boa Caraca Nossa Quase, meu Deus Tá, tenho duas maçãs aqui Quer matar? Eu vou pegar uma Uma espada Por favor, vai Afiação três Afiação quatro, velho Boa Nossa, mitei Tá, eu tenho mais uma maçã Eu acho que vou pegar de armadura Isso Ó, eu vou colocar minha também aqui Tô me tacando flecha Cuidado, ele tá gerando flecha em você Peguei uma espada boa aqui Caraca, minha espada é muito ok Afiação três, vem Ele tá em cima de mim aqui Mas eu vou matar ele Matei, boa Peguei um capacete Proteção três Boa Vamos lá Não tem mais ninguém nessa área, né? Não Só esperar abrir agora Beleza De arco, você tem Vamos tentar minerar aqui na ilha deles Que a gente precisa muito de ouro, velho Será que tem ouro ainda? Deixa eu ver Vale a pena dar uma olhada Ó, eu vou pegar uma poção pra gente aqui, ó Nossa, eles deixaram muito minério pra trás Se bem que ouro foi tudo, cara Tá, ok Tudo bem O que que você pegou? Vou pegar uma poção aqui Vamos ver o que que vai vir Ah, veio o maçã, ó Você quer um pouco? Se você tiver bastante Eu só tenho uma Ó, eu tenho aí Ficou bem te dado Tô com duas Você tá com duas também Sim Vamos comer e a gente vai pra cima daí Sim, vamos lá Caraca, já abriu tudo agora O bom é que nossa espada tá muito forte Mano, eu tô com afiada quatro, velho Então só vai, Lili, vambora Tipo o dobro do dano que eles vão me dar Tá, vamos lá Aqui, ó Tem uma aqui separadinha, ó Tá, cuidado Tá vendo? Aham Cuidado pra não separar Pegar uma poção Vem junto, vem junto, vem junto Vem, vem junto Boa Só corre Boa Speedzinha, vambora Ah, mano Ele tacou veneno na gente Tá, de qualquer jeito, vamos Vamos que vamos Ele não vai aguentar, Bibi Ele não vai aguentar A gente tá muito forte Tem como não Tem como não Tem como não Tô chegando Ah, ele tacou Um bagulho de Enderpeel De slow Ah, não Não tacou não É esse veneno que não deixou correr Boa Cuidado É horrível não correr por causa do veneno Tá, eu perdi já Perdi não No caso, eu perdi a poção de veneno Boa Mano Sai, bicho Cuidado Meu Deus Ele deu muito dano Nossa, ele tacou muito, né Cuidado, cuidado Boa vida, eu tô com boa vida Eu tô com pouca Eu tô com pouca Eu tô com pouca Beleza, pode se distanciar Pode se distanciar Boa, matei Corri que eu tô mal Peraí Beleza Preciso arrumar um jeito de regenerar a minha vida Peraí Tá, peguei a cabeça dele Uh, ele tem muita cabeça Meu Deus, tem um cara aqui Tem um cara aqui Me ajuda, vírus Corre, Bibi Corre, Bibi Calma Você tá com pouca vida? Boa, tô Tá, boa Tira ele, tira ele Tô de boa, Tessa Tô de boa, Tessa Rápido Cadê, cadê Eu troco com o quê? A maçã talvez não dá Pega a poção Pega a poção, Willing Pra gente Aonde? Willing, chama É a verde É a verdinha É a verde, tá Verde escuro Boa Ele tá vindo, ele tá vindo, Bibi Calma Que boa Ah, tranquilo Mano, a gente tá mitando isso aqui Não tem como Ai, boa, Bibi Boa Já era Ótimo, pega um pouco de maçã aqui pra você, ó Boa Joguei no chão Uh, boa, GG Caraca, eu tenho muita coisa, velho Tá, ok Ó, veio uma poção aqui de regeneração, parece Boa Vamos pra cima dos caras, aproveitar que a gente tá com o Speed? Vamos Eu peguei 12 maçãs aqui também Então vambora, cuidado com o Force Field, hein Vai, vamos Vamos lá Cadê eles? Uh, verdade, tem o Force Field Vamos lá Cadê esse pessoal? É Caraca, eles tão escondidos mesmo, velho Só tem mais um Ó, tem um cara ali, me parece Aonde? Ou foi só Acho que foi o nick do Villager Tá Caraca, os caras sumiram mesmo É, então Tô tentando achar, mas tá difícil Tá, eu vou, mano Eu tenho uma cabeça aqui Acho que eu vou comprar Mas eu não sei o que comprar Ah, vou comprar de armadura Ah, acabei comprando de espada Burra, velho Tá, vai que eu pego uma fiada Uh, tô tomando Vai estar mal Afiação 3, você quer? O que? Espada? Aham Afiada 3 Tá, boa Eu consegui Cara, alguém tava tocando flash em mim, só que errou todas Aqui, achei um Sério, só tem ele, então Uham Tô chegando aí, peraí Filha da mãe Uh, vou matar Boa, Bibi, vai Ah, não vou morrer Caraca, ele tava muito forte, mano Ele ficou com 20 de vida ainda Ele te matou? Uham, eu acho que ele tava com o P4 Não é possível Caraca Nossa, boa Só que você não tirou, tipo, nada dele Vai, vambora, vambora Ele tá muito forte, ele tá muito forte Ele tá forte demais, ele tá forte demais, meu Deus O que ele tem, velho? Vai pra trás com a maçã, rápido Ele tá muito forte, você não tá ligado, Bibi? Ele tá extremamente forte, tá com 22 de vida já Meu Deus, cara Nossa, como que ele tá tão forte? Ele tá atrás de mim, tá, né? Tá Vai ser impossível, cara Nossa Ele ganhou, né? Ele tava muito forte Aham Mano, ele tá com o P4, não é possível Caraca Olha isso Ah, eu queria poder ver, tá ligado? A espada dele é muito forte Sim, sim, é a área da armadura A gente bate nele, não perde vida Caraca, galera Mas o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal Se inscreve no canal do Vírus, que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês e Falou! E aí E aí